Música É mais um vídeo do canal Ciência e Música O caso clínico de uma paciente do sexo feminino com história de cirurgia, uma cesariana há 15 dias Chegou no atendimento com a história de que há 7 dias havia inchaço unilateral Não houve tosse ou dorássica, pulsos presentes, portanto isso nos faz deduzir que era uma doença venosa provável, não era uma doença arterial Este era o exame físico, um edema unilateral O principal suspeito diagnóstico seria trombose venosa profunda, uma vez que o edema era unilateral Exame solicitado, ultrassonografia venosa O que eu preciso saber sobre a ultrassonografia venosa? Importante isso aí Eu preciso saber que as veias normais elas são compressíveis ao transdutor E as artérias são incompressíveis As veias com trombos elas são incompressíveis Então uma veia normal vai apresentar o aspecto que nós vamos mostrar sem a compressão É isto que nós podemos ver Quando nós comprimimos com o transdutor a veia se fecha Como pode se notar Então o que acontece quando ocorre trombose venosa repetindo O trombo evita que a veia se comprima Então o aspecto ultrassonográfico no modo B é este que nós podemos ver A veia não se deixa comprimir, não permite que seja comprimida Não é possível comprimi-la Em outras palavras repetindo Nós vamos observar o exame desta paciente E uma coisa muito importante é vermos que a trombose era na região infrapatelar Então era de veia poplite, atibiais e as veias infrapatelares Agora nós vamos observar no modo B de Bright Escala cinza Vejam que nesta região em que é compressível Isso é a veia femoral A veia safena está chegando na femoral Na confluência da femoral na região inguinal Do lado nós temos a artéria Se o fluxo é espontâneo E o fluxo aí na veia E a veia também é compressível Aí nós temos o modo Color Portanto o modo Color mais o modo B Duplex Scan Vejam que a artéria pulsa espontaneamente Não é necessário que se faça uma nova de Valsalva Para você notar o fluxo intra-arterial Posso apertar uma nova tecla na ultrassonografia Aí está O modo Triplex Nós temos o modo B de Bright Modo Color e o Doppler Demonstrando um traçado Venoso, abaixo da linha de base Contínuo com a respiração E agora nós vemos na região poplitea A veia incompressível Nesta região Você pode ver onde foi colocada a amostra de volume em cima E um trombo no seu interior Esse trombo pode-se afirmar que ele é antigo Porque existe rede de fibrina E ele passa a ser visualizado Um trombo recente Ele não é visualizado A ultrassonografia Você consegue vê-lo como a gente diz Uma imagem Como uma imagem negativa Você não pressiona a veia E sabe que o trombo está lá Neste caso aí nós podemos notar o trombo Então não esquecer Trombose venosa profunda Significa Veia incompressível Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo E até o próximo